Para lembrar o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que é celebrada no domingo, dia 21 de setembro, a Associação Brasileira Subregional Indaiatuba realiza a partir de hoje uma programação especial. Para dar início às atividades que visam maior conscientização sobre a doença de Alzheimer, aconteceu hoje uma palestra na Associação Paulista de Medicina, cujo objetivo era debater com profissionais da saúde os principais sintomas comportamentais do paciente com demência. Segundo a especialista Sibeli Diniz, a incidência da doença de Alzheimer em países escandinavos está diminuindo consideravelmente. Isso se deve ao controle dos fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol e obesidade. O nosso objetivo hoje foi estudar, atualizar um pouco o diagnóstico da doença de Alzheimer, falar um pouco do tratamento e comparar isso com os estados de confusão agudo, chamado delírium. Como é possível, a nível de pronto-socorro, diferenciar uma coisa da outra, porque tratamentos são completamente diferentes. Aqui na cidade, a Associação Brasileira de Alzheimer, a Abras, sempre promove ações de conscientização da doença. Nós estamos muito felizes, muito orgulhosos desse período que a gente vem trabalhando com tanto carinho para a população, trazendo informações e acolhendo esses cuidadores que estão envolvidos nesse processo tão difícil. Então, essa noite vai ser uma noite de comemoração, uma noite de agradecimento. E no dia 20 pela manhã, na FIEC 2, nós teremos o evento Cuidando do Cuidador, que nós faremos atividades com os cuidadores. Primeiro teremos uma palestra com a nutricionista Lígia, que vem da Unicamp, falar sobre nutrição nos pacientes com demência. Depois nós teremos uma oficina de cuidados com a equipe dos professores de enfermagem da FIEC, professores e alunos, que vão fazer atividades práticas com manequins, explicando como cuidar do paciente com demência. E logo a seguir teremos a apresentação da doutora Tânia Martins, que é psicóloga. Ela fará uma vivência, mais uma vez, uma atividade participativa, falando sobre tempo e memória, que vai ser extremamente interessante, tendo essa interação com a plateia. E depois teremos a dança sênior com a gerontóloga Mainara Esteca, que fará o encerramento do evento. Até o momento, não há dados de quantas pessoas são portadoras da doença em Indaiatuba. Infelizmente, nós não temos uma estatística. O ano passado, nós fomos à farmácia unificada e fizemos um levantamento de quantas pessoas vinham retirando essas medicações para a doença de Alzheimer aqui no nosso município. E no ano passado, nós tínhamos por volta de 180 pessoas retirando essas medicações. Isso é um número muito subestimado, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão sem o diagnóstico e tem muitas pessoas que podem até ter o diagnóstico, mas não estão tomando aqueles medicamentos, que existem outros também indicados. Atualmente, a estimativa mundial é de que existam cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. No Brasil, há cerca de 1,2 milhão de casos, a maior parte deles ainda sem diagnóstico.